Tudo bem? Oi. Você me ama? Me ama. Ah, eu também te amo muito, minha princesa. E um dia, família, que já chega dando like, tudo bem? Hoje é o segundo dia de aula da Larinha e ela tá bem animada aqui no carrinho. O que você tá vendo? Ah, é o cachorrinho. Oi, Uauau, bom dia. Tudo bem aí? Tá bem. Então tá bom. Onde você tá indo? Meu bebê. Hã? No escorregador. No escorregador? Bom, ela acabou de associar a Escolinha com o escorregador e eu acho bom porque ela ama escorregador, né? Ontem foi o primeiro dia dela, só que ela só ficou uma hora e 15 minutos separada de mim. Quando a gente chegar em casa, eu conto pra vocês como foi. E eu conto também porque eu não gravei nada. Mas eu acho que vocês já devem saber, né? Eu não estava bem. Hoje a gente vai ficar mais tempo, né, Larinha, na Escolinha? A gente vai ficar a manhã inteira, na verdade. E vamos ter uma hora de separação. Oi? O que que é isso? O moço tá puxando um fiozinho, ó. Eles tão lavando a rua. Aqui em Paris é assim, eles lavam a rua. Aham. E Larinha, você tá gostando da escola? Não, eu quero brincar. Ah, não? Você quer só brincar? A Escolinha dela fica bem pertinho de casa. Então a gente vem a pé mesmo. E aí, o tempo aqui em Paris melhorou muito. Tá super gostoso. Até já tirei a blusa, ó. Que eu tava ficando com calor. Oi! Ela tá dando oi pro bonequinho do trabalho do pai dela. Né, Larinha? Nós acabamos de chegar e eu vou guardar o carrinho da Lara aqui dentro. Ufa! Vamos ir com todos os outros carrinhos, os outros bebês. Vou pegar a mochilinha dela. E vamos tirar os sapatos, né, Lara? Pra gente entrar na sala de aula e coloca essas meinhas aqui, ó. Tipo um sapatinho. Eu tenho a rosa e a Larinha azul. Cor preferida dela. E agora nós vamos lá pra sala de aula. Eba! Bom, agora são 11 horas e eu acabei de deixar a Larinha lá na sala. A gente vai ficar uma hora separada. E eu vou ficar por aqui mesmo, não vou pra casa. Eu trouxe meu computador pra editar o vídeo de hoje. Pra eu distrair também minha cabeça. E eu acho que pra mim é melhor ficar aqui pertinho. Eu podia ir pra casa e voltar depois, porque é muito perto daqui. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E ela ficou chorando um pouquinho. E dali de onde eu vou ficar, eu consigo ouvi-la. Então, hoje também ela vai comer aqui na escolinha. E eu espero que ela realmente consiga comer. Assim que a gente chegar em casa, eu continuo vlogando pra vocês. E eu conto como foi tudo. A gente fez várias atividades legais lá dentro da sala. E eu quero contar tudo pra vocês. Deixa eu ir lá trabalhar um pouquinho. Porque se eu ficar falando também, daqui a pouco eu vou começar a chorar. Larinha! Por que você não comeu na escola? Hã? Eu comei! Larinha vai comer arroz com almôndegas. Por quê? Eu realmente achei que ela ia comer na escolinha. Então eu não preparei nada de vegetais pra ela. Nada. E agora ela tá morrendo de fome. A colher! A colher, desculpa, peraí. De nada! De nada! Come tudo, tá bom? Muito linda! Bom, foi uma hora de separação hoje. E uma hora de... Eu fiquei na recepção da escolinha e eu consegui ouvir. E aí eu queria entender por que isso acontece. Porque não é só com ela, entendeu? Com as mamães também acontece. E eu fiquei pensando um pouquinho. Eu quero conversar sobre isso com vocês ainda hoje. Mas eu vou comer primeiro também que eu tô morrendo de fome. Tudo bem? Falei. Você me ama? Me ama. Ah, eu também te amo muito, minha princesa. E o meu abraço bem apertado. É a hora. O quê? É a princesinha pra babá. Chegou um presente pra gente, né? Ah, que beijinho gostoso no pescoço da mamãe. Oh, você comeu o meu cabelo! Tá doida? Te amo muito, viu? Minha princesinha. O que você vai fazer agora? Vou abrir o presente. Vai abrir o presente? Sim. Ai, meu Deus do céu. Essa menina vai abrir presente, pessoal. Bom, eu vim aqui pro quarto porque eu não quero ficar enfatizando essas coisas que eu vou falar na frente dela. Não quero que ela fique com isso na cabecinha dela. Mas o que eu queria falar é por que a gente sofre tanto com a separação. Principalmente nós, mães. Eu fiquei pensando muito nisso ontem, que foi o primeiro dia de aula. Pera aí. E eu fiquei realmente muito triste. Tão triste que antes de ir pra escolinha, eu já estava triste. Eu já estava preocupada. Eu acho que voltando da viagem dentro do trem, eu já fiquei pensando muito em como seria o dia. E aí, aconteceu de ficar mais triste ainda. Eu chorei porque eu acho que a gente nunca tem que segurar a choro. Se você sente vontade de chorar, chora e pronto. Assim como as crianças são, né? É natural. E eu não consegui gravar realmente porque eu não conseguia nem falar direito ontem. Foi bem forte, assim, o que eu senti. Já tinha levado ela pra creche uma vez. Tem até um vídeo aqui no canal. E tinha sido ruim, mas não como ontem. Ontem foi pior. E eu não sei explicar o motivo, o porquê. Talvez porque eu já sabia como era, né? Porque eu já tinha passado por isso. O que eu consegui descobrir, de verdade, é que existe uma preocupação, pelo menos comigo, muito grande com o bem-estar dela. Eu quero que ela esteja feliz. Eu quero que ela esteja bem. E eu tinha praticamente certeza que ela não ia ficar bem. Que ela ia chorar. Porque eu percebo como nos últimos tempos ela tem ficado mais grudada comigo. Porque, gente, é normal, né? Nós estamos... Bom, voltando. É normal porque nós estamos aqui, em Paris, sozinhas. A gente passa a maior parte do tempo. São 24 horas juntas. E a maior parte dessas 24 horas somos só nós duas. Então, é totalmente normal o que ela vai sentir e o que eu vou sentir também. Uma outra coisa que eu percebi é que é totalmente natural, assim, a gente não querer mudanças. As mudanças nos fazem sofrer. A gente se acostuma com as coisas e a gente acha que, por estar tudo ok, do jeito que está, a gente não precisa mudar. Mas, nesse caso, é necessário. Eu também te amo muito, viu? Mamãezinha te ama demais. Deixa eu dar um beijinho aqui. Vem. Ah, tem uma caixa lá fora, né? Deixa. Deixa. Ela vai fazer dois anos e meio. E eu acho o máximo que a gente conseguiu ficar todo esse tempo juntas, né? Sem se separar. É importante pra criança. É importante pra mãe também. Então, nós tivemos essa oportunidade. Eu sou totalmente grata por ter vivido isso com ela. Mas agora é o momento dela começar a viver uma vida que não é só a mãe. Não existe isso. Ninguém vive só com a mãe, só com o pai. Ninguém vive assim. Então, ela tem que ir pra escolinha, tem que entender e tem que viver também. Tem que vivenciar a cultura. Que é diferente do que a gente tem, né? No Brasil e do que ela tem aqui em casa. Então, ela tem que se adaptar a esse mundo novo. O conhecimento é tudo na nossa vida. E se ela ficar dentro de casa junto comigo... Ela não vai ter o conhecimento que ela precisa. Não caiu, caiu. É, filha, caiu. A mamãe já pega pra você, tá bom? Não, pego. Você pega? Então tá bom. Ela não vai ter o conhecimento que ela precisa. Pra viver bem, né? Ela precisa descobrir coisas novas. Todo mundo precisa. Então, por mais que seja difícil, o mais importante é encarar a situação de maneira bem sincera. Sabe? Eu sou sincera comigo. Sim, sofri ontem. Tô sofrendo hoje. Talvez sofra amanhã. Porém, eu não vou me entregar. Né? A gente sofre. Mas a vida continua e coisas boas virão. Ela vai se tornar uma pessoa cada vez mais inteligente, cada vez mais esperta. Porque ela vai conviver com outras crianças e ela vai aprender coisas novas. Então, isso pra mim é o mais importante. Larinha, vamos contar pro pessoal as atividades que a gente fez na escolinha? Sim. O que que a gente fez lá na escolinha hoje? Hum? Não. Ah, eu vou contar. Quando a gente chegou na escolinha, pessoal, a primeira coisa que a gente fez foi sentar numa mesinha que tem lá, que é bem baixinha, colorida, coisa mais linda desse mundo. Tem umas cadeirinhas bem pequenininhas. Né, Lara? É tão fofa. As cadeirinhas também são todas coloridas. E o que que a gente fez? Que que é a atividade que a gente fez lá na mesinha? Azul. Ah, azul. Tinha umas pecinhas que eram azuis, a outra amarelinha, vermelha e verde. E as pecinhas, pessoal, elas encaixavam assim umas nas outras, né? Uma brincadeirinha. Isso. E a Lara fez a brincadeira de encaixar e ficou lá um tempão brincando. Depois, pessoal, o que que a gente fez? Nós somos dentro de uma sala com uma senhora que conta histórias. E essa senhora, ela é o máximo pra contar histórias. A mamãe também amou porque aprendeu um monte de palavra nova em francês. Não foi legal a historinha? Ela contou duas historinhas pra gente. Um livrinho era falando do que a gente não pode fazer. Pode pegar o papel higiênico e picotar tudo, Lara? Sim. Não! Não pode. O que pode fazer é pegar os rolos de papel higiênico e empilhar um em cima do outro. Sim. Isso, isso pode. A gente pode pegar a água do banho e jogar pelo banheiro inteiro? Molhando o banheiro inteiro? Pode? Não. Não? Muito bem. O que que a gente pode fazer no banho? Brincar com a água só fazendo assim, ó, um pouquinho, né? Batendo a mãozinha. Certo? Certo. E o que mais que ela mostrou? Pode derrubar as coisas? Não, eu vou pedir um banheiro. Não pode, pessoal. Então, foram dois livros muito bons. Não, eu vou pedir um banheiro. Tá bom. Vamos contar só a última atividade que a gente fez? Lá na historinha? Não, eu vou pedir um banheiro. Tá bom. Então vai lá que eu vou contar pro pessoal. E por último, pessoal, a gente cantou musiquinha em francês. Ficamos meia hora cantando musiquinha. Ai, é tão bonitinho, tão fofinho. As criancinhas tudo pitiquiquinha falando em francês. É tão bonitinho. E eu não entendo, porque elas tão pequenininhas falam tão bem o francês e eu velha desse jeito e não falo. Larinha já está preparada, porque nós vamos fazer o quê? Colorir. Olha, esse desenho aqui é o mesmo que este desenho aqui. Esses dois desenhos, eles são iguais. E eles vieram numa carne que a gente comprou. Né, Larinha? É aventura em família. É pra toda a família brincar, comer e se divertir junto. Daí aqui eles estão fazendo um barbecue. Um churrasquinho. E eu encontrei esse potinho de lápis que eu tinha comprado pra Lara uma vez. Então tá tudo novinho, Lola. E a Lara já pintou um desenho. Agora nós vamos colorir esse, né? Tá bom. Então colore. Mãe, você. Oi? Você vai escrever. Eu que vou escrever? Ou você. Eu? Eu. Eu ou você? Eu. Então tá bom. Que cor que eu pinto o balão? Esse. Roxo ou marrom? Marrom. Marrom? Esse. Tá bom. Vou pintar. Eu não sou muito boa de colorir não, viu? Nossa. É o balão. O que? O que? Meu balão. O seu balão? E que cor que você pintou o seu balão? Não, eu vou pintar meu balão. Ah, você vai pintar ainda? Tá bom. Já. Ela me deu o desenho que tá em branco e tá pintando o outro que já tá todo pintado. Mas ok, né, Larinha? Então eu vou pintar meu balão aqui. Bom, deixa eu ver você. Tá bom. Você vai me ajudar? Dá. Que cor que é essa que você tá usando? Big. Pronto? Deixa eu ver se ficou bonito. O que vocês acham, pessoal? O balão da Lara ficou bonito? Coloca aí nos comentários. Eu acho que ficou lindo. Não, eu não vou. Não? O bebeinho. Ah, então tá bom. E agora, o que a gente vai colorir mais? Esse. O quê? Ah, a pontinha dele de vermelho? De vermelho. Vermelho, pessoal. Não. Você tá só com o rabinho, né? Você tirou o outro? Cadê a chuchinha daqui? Hum? Não. O que mais você vai pintar? Esse aqui. O que que é esse? Esse aqui é do papai. A cadeira do papai? A cadeira do papai. E que cor que é a cadeira do papai? Vermelho. Vermelho. Muito bem. E se a gente fosse lá no seu quarto, na sua mesinha, pra pintar lá? Sim. Ali. Melhor, né? Porque aqui no chão fica muito ruim a posição. Tá aqui, ó. De nada. Olha aqui. Opa! Muito bem. Vamos colorir. Vamos colorir. Vamos colorir. Vamos colorir. Oi, boneca da Lara. Tudo bem? Como você está se sentindo hoje? A pontinha coroa. Como você está hoje? Alegre? Triste? Ou com soninho? Ela tá com soninho hoje? Oi. Então a cabecinha dela tem que ficar aqui, ó. Tá meio torta essa cabeça aqui, ó. Vem pra cá. Ui. Ai. Acho que agora arrumou. Tá com soninho? Ou ela tá triste? Ela tá feliz. Ela tá feliz. Ela tá feliz? A varinha. O que que faz a varinha? Aqui. O que que faz a varinha mágica? Muito bem. Blá, 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 blá. Daí faz uma mágica, né? Você vai transformar a mamãe no quê? Numa princesa? É meio difícil, né, Lara? Mamãe tá só o pó da rabiola hoje. Dá tchau, pessoal. Fala até amanhã, pessoal. Amanhã a gente fala como foi novamente o dia na escola. Amanhã a gente vai se separar por duas horas. Tá bom, Larinha? Não esqueçam de me contar as histórias de vocês também, as mamães que me assistem. Um beijão e até amanhã. Tchau, tchau.